Vamos pra desbunda Como é? Família, aqui estou a passar Ao pé do bombordo, sempre a reclamar Cerveja, cerveja, tá cá mais uma Eu gosto da birra, com pouca espuma É sábado à noite e eu não posso mais parar Quando eu vou pra desbunda, vou sempre remiar As damas que eu vejo, são o meu desejo Portanto, o que eu quero, é ver se eu te beijo Tag T, estão atrás de mim O outro que tu ouves sou eu, Big D É sempre bom ter os dreads comigo Porque ao virar das clina pode espreitar o perigo Está no ar, hora de remiar Tag T is in a house, eu posso começar Já, então vou começar Mas numa de freestyle É fim de semana em abrir o capital Vou ter com a família no ponto principal Praça do Peixe, Rússia é bom local A partir deste momento já Estou a rir uma vez na desbunda É desbunda até cair Porque depois de uma semana Tem-me pra trabalhar As horas são segundos que passam sem parar Por isso não confio, só explico o canga só No meu treco Filha da mona Vamos pra desbunda Vamos desbunda Vamos desbunda Até o sol Por isso vamos pra desbunda Vamos desbunda Da noite, não vindo Para onde passeio É fim de semana então sem receio Mas a vira, um jaro De vinho greco Pega no churruco já estou fumando Leo D é meu nome E sou americano Mas como tu vês em português estou cantando As damas não resistem meu charme natural E já há quem me chama Playboy de Portugal Como é que é? Deixa-me Repá-te-me um pouco Eu quero cantar Até ficar roco Vamos lá Vamos lá Damas, damas, venham cá Big D Para vocês Vamos desbundar Como é então? Agora numa delação Pego no chão Que só fone E vou na tua direção Quando me ouvir não desesperes Pois vou chegar ao pé de ti Perguntar o que é que tu queres Bebê Mas depois vou te envolver Até que filho da mona Não te vais arrepender No meu paleio muito aceso Vou te encorajar Cudejar Baralhar e mixar E no final da noite Acontece tu quem vais pagar Por isso Vamos desbunda Vamos para desbunda Vamos desbunda Como é? Vamos para desbunda Até o sol Laiar Por isso vamos para desbunda Vamos, vamos desbunda Vamos para desbunda E a noite a me conhece Eu quero curtir E disse-me-te o nome Meu LLD Vi-te passar E apaixonei-me por ti Então vem comigo Não, eu vou contigo Vamos desbunda Mas sem compromisso Poco hoje estás comigo Amanhã talvez não Então pego no chacopone E continuo esta canção Conquistar, conquistar O teu coração Para mais estarmos nos dois Justi-nos para ação O objetivo definido Já foi atingido Entraste no labirinto Onde eu domino Vou desorientar a situação Controlar Porque sabes que o Big D É sempre separar Por isso vamos para desbunda Vamos desbunda A desbunda continua Até o Sol raiar Por isso vamos para desbunda A desbunda continua Até o Sol raiar Vamos para desbunda Vamos desbunda Como é? Vamoss para desbunda Vamos pra desbunda, vamos, vamos desbundar Vamos pra desbunda até o sol raiar Vamos pra desbunda, vamos desbundar Vamos pra desbunda até o sol raiar Por isso vamos pra desbunda, vamos, vamos desbundar Vamos pra desbunda até o sol raiar Legenda por Sônia Ruberti